Em julho, o governo federal entregou ao Congresso Nacional a primeira parte do texto da reforma tributária Esperava-se que a segunda parte do texto viesse pouco tempo depois No entanto, o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, afirmou ainda não haver consenso em torno da próxima etapa da reforma A reforma tributária, não houve ainda um acordo com os senhores líderes sobre um texto possível Nós continuaremos trabalhando para que ela possa avançar A segunda fase da reforma tributária deve prever a desoneração da folha de pagamento Em contrapartida, o governo sugeriu a criação de um imposto sobre transações com alíquota de 0,2% O que não foi bem recebido por parte dos líderes aqui do Congresso Primeiro, de que nós não vamos elevar carga fiscal Esse é um comando importante para a discussão da reforma tributária É disposição do governo de também fazer a reforma tributária caminhar Para que a gente possa ter um ambiente para os negócios de maior investimento De maior geração de emprego, de maior geração de salários O ministro da Economia, Paulo Guedes, rechaçou a criação de um novo imposto Visto por muitos como a nova CPMF Ele trata o assunto como substituição de tributos Foi também dito com muita propriedade aqui que nós não vamos aumentar impostos Nós estamos substituindo Especialistas avaliam que a criação do imposto sobre transações Pode deixar o mercado brasileiro mais caro Onerando desde o produtor até o consumidor final Melhor do que a instituição de um novo imposto seria a redução da complexidade tributária brasileira E além disso, revisitar os gastos públicos Tais como algumas previdências especiais e os altos salários pagos pelas empresas estatais Esse professor de direito tributário sugere também a unificação tributária Nós precisamos juntar vários tributos que hoje incidem separadamente Sobre praticamente as mesmas bases econômicas E unificá-los Aplicando a eles tanto não cumulatividade Quanto um regime progressivo maior